A sua conta de telefone é alta, então não se preocupe mais, porque a Nextcom Telecomunicações está no mercado justamente para resolver esse tipo de problema. Conheça! O serviço de telecomunicação da sua empresa traz mais dor de cabeça do que resultados? A Nextcom tem a solução que você procura. A Nextcom surgiu em 2010, quando eu entendi a necessidade do mercado nessa parte de telefonia. Onde acontecia muitos erros em relação a cobranças, em relação a insatisfação do cliente nessa parte de prestação de serviço de telecomunicação. Que eu acho que hoje é o grande carro forte das empresas no Brasil. O objetivo da Nextcom é otimizar a gestão de telecomunicação de sua empresa, seja fixa ou móvel, através de soluções específicas e técnicas, independente da operadora escolhida. A Nextcom entende a necessidade do cliente nessa parte de telecomunicação, que abrange desde a parte de voz, internet, telefonia fixa e a parte de gestão. Ou seja, entender a necessidade de cada usuário para poder oferecer o que realmente a empresa precisa. São muitos os benefícios que a Nextcom oferece. Mas para se ter uma ideia, em 90% dos casos, a Nextcom consegue reduzir em até 50% os gastos com telefonia e comunicação. Uma economia que fatalmente poderá ser aplicada em outros setores da empresa. Então, nessa parte de telecomunicação, de telefonia, a gente consegue fazer essa gestão, comprovar esse resultado de economia e, consequentemente, ele vai poder investir essa economia em outras áreas da empresa. O compromisso da Nextcom é o de ampliar a gestão diferenciada para obtenção de resultados práticos e eficientes, através da ética, honestidade e respeito às regras do mercado. A Nextcom tem um sistema que faz essa análise de conta, de cobranças indevidas, para poder identificar o que realmente o cliente contratou e o que realmente está vindo na conta dele. E não só essa parte, a gente também consegue oferecer essa gestão e o atendimento próximo ao cliente. Ou seja, a gente é a ponte da operadora, da prestadora de serviço com o consumidor final, que no caso são as empresas. Com essa visão e com esse foco, o objetivo da Nextcom é ampliar sua área de atuação a médio prazo, com planejamento e prudência, porém com foco total na satisfação do cliente como prioridade. Hoje a gente tem grande porcentagem da empresa através das indicações, como referência de atendimento. A Nextcom entende que crise é economia, é crescimento. E aí